Bom dia, paz do Senhor, meus irmãos. Tô aqui com o meu parceiro, o Arlen, lá de Diadema City, hein? Fui buscar no Terminal São Mateus. Tava até lembrando de uma história, que eu fui abandonado lá, Piraporinho. O pastor me convidou pra pregar lá e convidou comigo que ia me buscar no Terminal. Até hoje não apareceu. O pessoal fala mal dos itinerantes aí, mas sabe como é difícil ser itinerante. Tava lembrando porque fui buscar ele agora ali no Terminal São Mateus, pra ele me conhecer o nosso projeto aqui. Satisfação total, meu parceiro. Obrigado pela sua presença, pela sua vinda. Uma parceria aí que está sendo iniciada aqui. Vamos que vamos, porque Deus está nos levantando. Deus tem obras muito maiores pra entregar. Glória a Deus. Eu fico feliz aí, meu pastor Edson, né? Ficou lá aqui na Zona Leste, São Mateus. O projeto A Bíblia na Quebrada. E missões, essa é a nossa missão, entendeu? Então, eu louvo a Deus por isso, porque agora eu creio que Deus não une pessoas, Ele une propósito. Ele tem propósito. Então, pra Diadema, cidade de problema, vai estar chegando aí a Bíblia na Quebrada. É só ligar a nós. Procura a nós, que você vai adquirir suas camisetas, seus bonés, suas blusas, né? E tudo revestido à obra do Senhor. E é de verdade. Amém. Tá bom? Louvado seja a Deus. Eu fico feliz aí pela vida do pastor e todos que estão incumbidos nessa obra aí pra glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, pessoal. Amém. Aí, você manda pra mim, que eu já vou postar lá. A mão do Senhor, já. A mão do Senhor agora. Então, é isso aí.